E aí? Eu quero ver como você tempera isso aí, Guilherme. Vamos ver se você é mestre no assunto, hein? Eu só não acerto muito na questão do alho. Eu sempre tenho que tirar essa aqui, ó. Do alho? É. Olha a cebola. Isso é bula, né? Não é não, filho. Cebola é uma coisa. Hoje você vai... Ó, hoje você vai... Eu vou fazer com o pai hoje, a que a Bela tá fazendo comigo e com o Noah. Tudo que o Noah experimenta, aí eu preciso experimentar. Tá bom, ué. Então hoje você vai experimentar. A cebola? A cebola? Mas nem a pau de ver, não. O jeito que eu faço é gola. Não. Posso explicar? Pode. Eu frito o bife. Deixa ele bem... Aí eu vou e eu corto. Ó, a cebola. Correta. Eu deixo ela bem douradinha. Com o caldinho do temperinho que eu faço, coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de... Limão. Tem mais desse limão, né? Esse limão aqui é o melhor que tem. Deve ter, deve ter na geladeira. Esse aqui é aquele limão cravo. É o limão cravo. É o que mais tem caldo, né? É o milão. E você vai temperar um contra-filézinho gostoso aqui. E você vai comer a cebola. Não, como não. Mas nem a pau de ver, não. Você vai nem sentir, sabe? Não. Cebola, pra mim, é só curtida no vinagre. Ah, eu não entendo. Você come cebola curtida no vinagre, mas não come... Não como. É que nem queijo. Você come queijo derretido, não come queijo fresco? Não. O que? Fazer o que? É por isso que existe dezenas de alimentos. Quem não come carne, quem não come queijo, quem não come frango, quem não come arroz. É assim, Guilherme. Queiro de Deus, é bom? Ok.